Tu ligou pra mim já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em abrazar contigo a noite E te fazer viajar a todos os lugares Sem sair daqui Sem sair daqui se pode viajar Sem sair daqui cê vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar Se você não tem, você sabe que não demora Que eu tô querendo te ver Vai confiando agora, acho que é só eu que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na fase pra bater esse sentimento Baby vem comigo, ó Te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você, mas eu sou amigo Só me diz quando E se eu não demora Que eu tô querendo te ver Vai confiando agora, acho que é só eu que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na fase pra bater esse sentimento Baby vem comigo, ó Te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você, mas eu sou amigo Só me diz quando E se eu não tem, você sabe que não demora Que eu tô querendo te ver Vai confiando agora, acho que é só eu que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na fase pra bater esse sentimento Baby vem comigo, ó Te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você, mas eu sou amigo Só me diz quando Só me diz quando E se eu não tem, eu falo Se eu não tem, eu desejo Tá confiando agora, acho que é só eu e você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na fase pra bater esse sentimento Vem, vem comigo Diga, garoto, que aqui é esse perigo Eu vejo você, mas eu sou um amigo Só me diz quando vai ser nós dois